Música Na bola pro cruzamento Luciano, pé esquerdo mandou pra ele, desvio, Gil! GOOOOOOOL! Do Corinthians, é do zagueiro Gil! O grandalhão Gil tá de centro avante, Luciano tem o Fábio Santos, rolou pro Fábio Santos, cruzamento, olha o Gil! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O GOOOOOOOL do Corinthians! Ele ficou de centroavante E com o estilo de centroavante Manda para o fundo da rede o zagueiro Gil Vem a cobrança do esquateio Para o gol Gil Gol do Corinthians Guerreiro Saiu do fai O cruzamento na área Gol 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 do Corinthians Gil Foi para a bola Jadson Colocou na área o toque de cabeça Gol do Corinthians Gil estufou a rede do goleiro Alisson Grito o tempo inteiro Jadson no escanteio Gil de cabeça Para trás Voltou no Gil Mandou para o gol Gol do Corinthians Gol do Corinthians Gol do Corinthians Joga na grande área Subiu Gil Balançou Gol do Corinthians É gol de capitão É gol de Gil É gol de Gil E o Altyazı M.A. L O O O O O Transcrição e Legendas Pedro Negri